O Hospital São Bento é um hospital localizado ali no Zumbi e nos últimos três anos atravessou aí uma fase complicada. O prédio é de um dono, os equipamentos são de um dono que aluga para empresas do setor de saúde. E o aluguel atrasou de um, aí alugou para outro, atrasou, do outro, já mudou de dono nos últimos dois anos, eu acho, três vezes. Complicou a situação dos médicos. E como a ilha tem dificuldade ainda no serviço de saúde na área de pediatria, sobretudo nos casos de urgência, emergência, está trazendo um prejuízo muito grande para os moradores da ilha que têm filhos. De noite acontece uma coisa, final de semana, está com tosse, está com isso aqui, ou machucou, corria para o São Bento que tinha um atendimento muito bom. E agora parece que houve uma paralisação desse serviço em função do atraso no pagamento. Só assim, a preocupação em relação à população da ilha, né? Porque a ilha hoje conta com a UPA pediátrica, que é um atendimento público, né? Presta um excelente atendimento, mas está sobrecarregado. A Casa do São Bento sempre foi uma referência nesse tipo de atendimento. Se a gente for parar para pensar em atendimento pediátrico, isso é o tipo de atendimento que não tem preço. emergência pediátrica, imagina o pai de família, a mãe, o filho está passando mal de madrugada, olha, o dinheiro que tiver no bolso ali vai ser gasto para cuidar dessa criança. E se a gente pensar também que o hospital particular mais próximo daqui do centro da ilha deve estar aí em coisa de 15 quilômetros de distância daqui, e aí obriga uma família a sair de casa, porque isso é uma mobilização complicada, você sair com uma criança de madrugada passando mal, ou qualquer hora do dia, enfim. Então é realmente preocupante. E como o Richard também colocou, o hospital particular é um negócio, mas é um negócio que trata com vida, né? Isso não pode ser colocado de certa forma, ah, não, depois a gente fala, a gente vai dar satisfação. Enfim, e a preocupação é grande no que diz respeito atendimento à criança e ao governador, outras instituições já tentaram e não conseguiram colocar um serviço de qualidade.